As mudanças determinadas pela reforma da Previdência Social em 2019 começam a valer a partir de 2024, como todo ano. Vão aumentar a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar pelo INSS. Quem vai trazer pra gente os detalhes, né, de como que essas mudanças vão funcionar de fato na prática, Larissa Dourado. É isso mesmo, viu, Manoel? Ao meu lado, que eu estou ao lado de um especialista, o doutor Marcos Cardoso, que vai explicar pra gente, né, sobre essas mudanças. Doutor Marcos, seja bem-vinda aqui ao Goiás no Ar, Record. Conta pra gente como é que vai funcionar essas mudanças na prática. Bom dia. Bom dia, Larissa. É muito importante nós entendermos como é que funciona a reforma da Previdência e o que afeta a população. A reforma da Previdência, ela afeta porque desde 2019 a gente vem passando por mudanças na Previdência e aí tem mudanças na idade também. Antigamente nós tínhamos a idade da mulher que vinha aí por uma progressão de 61 anos, de 60 anos até agora os 62 e permanece com 62 anos a mulher e 65 o homem com a aposentadoria aí por idade. O processo de como solicitar a aposentadoria muda? O que muda em questão de comprovação, além do tempo que fica determinado, como o senhor explicou agora? É, atualmente nós temos uma facilidade pra poder requerer a nossa aposentadoria. Então nós temos hoje o aplicativo do Meu NSS, onde você consegue requerer esse benefício. Também consegue ir lá na agência pra poder pedir esse tipo de benefício, mas é muito tranquilo. Não muda nada em relação a isso. A tranquilidade é a mesma, só que agora você consegue fazer no conforto da sua casa. Mas aí tem gente que tem dificuldade, pode procurar agência, tem que agendar o atendimento. Como é que tá funcionando isso? E também questão de perícia, como é que tá sendo isso? É, hoje em dia você consegue ir na agência do NSS, você consegue fazer pelo 135 o agendamento pra poder ir lá, né? Você também consegue ir lá na agência do NSS e fazer o seu requerimento. Então é bem tranquilo, quem tem alguma dificuldade pode procurar um profissional, pode também ir na agência que eles vão orientar. A pessoa que teve algum problema de saúde, precisa acelerar esse processo, não vai esperar o tempo de contribuição porque já não tem mais a possibilidade de trabalhar. Como é que tá funcionando também essa situação? É, primeiro é muito importante que a pessoa que não tenha condições de trabalhar, ela junta os documentos médicos, documentos que sejam atuais, de preferência desse ano, documentos assinados pelo profissional indicado, né, com o CID da doença, compareça no NSS ou faça pelo meu NSS o requerimento do seu benefício de auxílio-doença. Se essa doença, ela te incapacita pro resto da vida de trabalhar, aí sim você consegue se aposentar por invalidez. Caso você só fique temporariamente afastado, aí eles vão conceder só o auxílio-doença, que mudou agora na reforma, né, que é o auxílio por incapacidade temporária. E aí o valor que você recebe desse benefício é diferente da aposentadoria? Sim, na aposentadoria nós fazemos um cálculo, que é um cálculo aritmético, onde pega todas as suas médias de contribuição e você recebe cerca de 60% desse valor. O auxílio-doença, ele faz uma média das suas últimas contribuições, então vai pegar as suas últimas contribuições e você vai receber o auxílio-doença no valor dessas contribuições. Doutora, já estou com um processo correndo de aposentadoria, com essas novas regras que passam a valer no dia 1º de janeiro. Muda alguma coisa no meu processo ou não, por exemplo? É importante que o seu processo de aposentadoria, ele começa a valer a partir do momento que você entrou com o requerimento. Então, se você entrou em 2023 com o requerimento, vão valer as regras de 2023. A partir do momento que você entra em 2024, vale as regras dessa data. E assim vale também para aquelas pessoas que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência. Porque quem começou a contribuir antes, entram as regras de transição e depois entram as regras atuais. Certo, muito obrigada, doutor Marcos Cardoso. Então, Manoel, trazendo as informações, atualizações a respeito dessa reforma do INSS, que começam a valer no dia 1º de janeiro. Então, fique atento. Se você já vai abrir o seu processo agora no finalzinho do ano, agora em dezembro, aproveite porque as regras de 2023 vão valer para o seu processo. Mas a partir de 2024, as regras são diferentes.